Olá minha galera, vem comigo, vem comigo, vamos pegar mais uma filmagemzinha nessa cidade maravilhosa de brezinho, carnavoco né, vamos pegar essa filmagemzinha, vou botar nessas telas para nós começar a se divertir né, valeu, valeu, primeiro se inscreve aí no canal, gente ativa o sininho, dá o like e deixa os comentários aí né, para nós começar nessa cidade maravilhosa mais uma vez aqui de, essa cidade de brezinho, carnavoco mais uma vez né, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vamos começar, vamos começar, pegar essa filmagemzinha maravilhosa aqui na cidade de brezinho, carnavoco, isso, é, pegar essa filmagemzinha aqui, maravilhosa nessa cidade de brezinho aqui, cidadinha maravilhosa, pessoal, maravilhosa aqui, vai botar nessas telinhas nossas, é isso aí, é muito bom, vai estar sempre nessas correrias, é isso aí, é, mais uma vez, mais uma vez, aqui nessa cidade de brezinho, pernavoco, Vendo essas Coisas boas que tem aqui nessa cidade Maravilhosa, né, isso aí Já pegando essas peças Aqui ao lado do mercado público Vem pra cá, o nosso parceiro aqui Tá só esperando a sua chegada Pra começar a comprar, falou? Olha aí, mais uma vez Essas peças maravilhosas aqui Essas mercadorias, essas ferramentas Todas as ferramentas Que você procurar Que você precisa Nós precisamos sempre no dia a dia Nas nossas casas, né Todas as peças Tem aqui ao lado do mercado público Aqui nessa cidade de Brejinho, Pernambuco Falou? Vem pra cá, vem comigo Vamos pegar essas maravilhas Essas coisas boas, é isso aí Pegar essas coisas boas Pra estar botando nas telinhas aí Pra nós saber Onde tem essas mercadorias que nós precisamos Sempre no dia a dia, é isso aí Muito bom, gente, muito bom Mais uma vez, passando aqui Nessa cidade maravilhosa É isso? Que é muito importante Pegando essas bancas De miçangas Pegando essas Bancas de Confecções Pegando esse pessoalzão maravilhoso Aqui dessa cidade Maravilhosa, né? Coberturona aí Pra galera Tá trabalhando debaixo, né? Evitar aquele sozão quente Na Né? Na nossa pele Que não faz bem Nesse aí Aqui já em frente É o mercado público Essas bancas De competições Muito boas Muito maravilhosas Falou? É Passando aqui pra outro lado Aqui da avenida Pra pegar também Essas maravilhas, né? Aí, Zé Carlos Opa, beleza? Mais uma vez Nosso parceirão aí Zé Carlos Aqui na cidade de Brejinho Sempre com a gente, né? É Sempre Na cidade de São José do Egito Parceirão Zé Carlos Na cidade de Toparitama Na cidade de Brejinho E Cidade dos vizinhos É isso aí? É É Muita ferramenta Muita coisa Boa Tem facão Tem feixeira Tem cachimbo Tem máquina Tem Ralo pra ralar melho Tem de tudo Que você procurar aqui, né? Tudo, 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 né? Tem cabo de chibã Cabo de picarete Tem boca pra fogão Tem Candeeiro Marmita Tudo que você procurar E aí o parceirão neguinho Aí na correria Não vou empaiar ele Porque ele tá nas atividades ali, né? Nas correriazinhas Do dia a dia Coisa boa Que maravilha Que coisa boa Muito bom, gente Nós tá sempre nessas atividades nossas aqui Né? Muito bom Tá sempre nessas correrias Pegando Sempre essas mercadorias boas Não é isso aí? É Mercadorias muito boas Pra nós tá sempre vendo Sempre se divertindo aqui Sempre nas atividades Não é isso aí? É Maravilhoso Muito bom A gente tá vendo A gente tá vendo Essas peças Essas galeras Que essas galeras Que tá sempre Nessas correrias Nas batalhas Nas batalhas do dia a dia Aqui Do nosso Pernambuco Do nosso Pernambuco Do nosso Nordeste Valeu? Que maravilha Que maravilha Coisa boa Passando aqui Pegar aqui Pegar aqui Garotão aqui Que já estão nas atividades Né? Isso aí? É Aqui já chegando Já na Feira da Fruta Chegando aqui Já na Feira da Fruta Feira Livre É Pegar todas essas maravilhas Aqui de uma vez só Que hoje é tudo junto E misturado aqui Hoje aqui Tá tudo junto E misturado Aqui nessa cidade Livrezinho Valeu? Misturou tudo hoje Pessoalzão aí Falou Vamos misturar Nossas mercadorias Aqui Pra ficar mais importante Ficar melhor A Feira Fica melhor de ver Coisa boa Que maravilha Assim ainda Ficou melhor Não é verdade? Ficou melhor Ficou bem melhor A gente tá vendo Eita Coisa boa Que maravilha Isso é ótimo Gente Isso é ótimo Nós tá sempre pegando Essas maravilhas Coisa boa Aqui nessas nossas cidades Como tá nas telinhas aí Né? Isso aí? Pra nós tá sempre se divertindo Sempre Nas correrias Nas horinhas vagas Nós tá De olho Nessas telinhas Né? Isso aí? Muito bom Muito bom É maravilhoso Gente Aqui já Finalizando Né? Isso É Já finalizando aqui Valeu Muito obrigado Tenha um bom dia E fique com Deus Que Deus abençoe A você e a família Falou? Valeu Muito obrigado Gente Fica com Deus Fica na paz